A Universidade de Coimbra está a estudar um fármaco que pode prevenir a obesidade. Os investigadores concluíram que um medicamento usado na diabetes tipo 2 pode contribuir para prevenir este problema. Este medicamento evita a conunção de gordura nas células que armazenam a gordura. Vamos em direto para a redação de Coimbra, onde está a doutora Joana Rosmaninho Salgado, investigadora da Universidade de Coimbra. Doutora, muito bom dia. O que é que este fármaco permite? O que é que faz no organismo? Para perceber o que é que este fármaco faz, é preciso entender que a obesidade, de uma forma muito geral, caracteriza-se pela acumulação de tecido adiposo. Este tecido adiposo são células com a capacidade de armazenar as gotas lipídicas no seu interior e que nós designamos por adipócitos. Tal como existem outras células, também estas do tecido adiposo, têm substâncias endógenas. Dessas substâncias endógenas, temos o NPY, que é um peptídeo que sabe que induz o apetite. E sabe-se também que existe uma enzima que funciona mais ou menos como uma tesoura, que vai clivar, que vai fragmentar este peptídeo e que vai induzir também a acumulação de lípidos nestas células adiposas. Portanto, essa enzima é o segredo? Mais ou menos, sim. E, portanto, vai induzir a acumulação de lípidos entre as células e, de certo modo, poderá contribuir para a formação de tecido adiposo. Sabendo que este fármaco vai inibir a ação dessa enzima, obviamente que este fármaco vai contribuir, de certo modo, para impedir a acumulação de lípidos nas células adiposas e, portanto, irá impedir a formação do tecido adiposo. Doutora, este fármaco já existe. Em que fase é que está agora a investigação para que ele possa ser aplicado no combate à obesidade? Neste momento ainda estamos numa fase muito de investigação básica. Isto é, nós usamos um modelo de células de adipócitos e elas, basicamente, mimetizam uma situação de acumulação de lípidos no interior dessas células adipócitos. Portanto, os resultados que nós temos são só nesse tipo de modelo. Vamos também começar a utilizar modelos de animais, isto é, vamos usar ratinhos, que vamos administrar este fármaco oralmente e vamos usar ratinhos que são obesos, aos quais induzimos uma dieta altamente calórica e vamos também usar ratinhos normais. Doutora, embora ainda esteja no início esta investigação, quando é que prevê que possa ser aplicada? E poderá ser aplicada a todos os casos de obesidade ou só aos pré-obesos? Assim, neste momento ainda não podemos chegar a essa conclusão tão geral e tão avançada. Porque neste momento temos uma fase muito de investigação básica e não podemos estar a extrapolar, temos que primeiro fazer a investigação em modelos animais e de acordo com os resultados que nós esperemos que sejam iguais àqueles que nós temos nas células e depois as empresas farmacêuticas, cabe-lhes a elas decidir se vale a pena apostar em ensaios clínicos ou não. Doutora Joana Rosmaninho Salgado, investigadora da Universidade de Coimbra, obrigada por estes esclarecimentos que trouxe a propósito deste fármaco que já é usado para combater a diabetes e que pode também vir a ser aplicado no combate à obesidade. Um verdadeiro problema de saúde pública. A população portuguesa, 50% da população portuguesa, tem excesso de peso. Fica então assim esta inovação que está a ser estudada na Universidade de Coimbra. Avançamos na manhã a informativa.